Olá, já faz um mês que foi lançado o portal Dialoga Brasil, uma plataforma online onde os cidadãos podem dar sugestões para melhorar os programas do governo federal. O site permite ainda opinar sobre as ideias dos outros internautas. As propostas mais bem votadas podem ser adotadas pelo governo. Nesta sexta-feira, o projeto foi divulgado em Fortaleza, no Ceará. Vamos ver como foi. E para começar agora de verdade este nosso encontro, eu convido para se juntarem a nós, eles, a quem cabe receber as propostas de cada um de vocês. Gostaria de chamar aqui ao palco e ao centro do nosso debate, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Receto. Boa noite, ministro. Muito obrigada por sua participação. Ministro da Cultura, Juca Ferreira. Boa noite, ministro. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. O ministro da Educação, Renato Janine. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. O ministro da Saúde, Artur Quioro. O governador do Estado do Ceará, Camilo Santana. E agora, ela, a nossa presidenta, Dilma Rousseff. Bem-vinda, presidenta. Boa noite, muito obrigada a todos e a todas. É isso aí, minha gente. Participação, colaboração, diálogo. O meu país, bem pessoal. Muito bom, minha gente. Agora que está todo mundo aqui, estão todos acomodados, bem-vindos. Boa noite, fiquem à vontade. Eu quero convidar agora o ministro Miguel Rosseto para falar da gente e para a gente sobre participação social, construção coletiva. A gente tem que falar da nossa plataforma, que é a razão de estarmos aqui hoje, nessa noite, aqui em Fortaleza, no Ceará. Então, com vocês, o ministro Miguel Rosseto. Boa noite. Boa noite a todos vocês, amigos do Ceará, presidenta Dilma Rousseff, governador Camilo, senador Pimentel, senador Eunício, deputado José Guimarães, deputados estaduais, federais, prefeitos, todos vocês que estão aqui conosco, prefeito de Fortaleza, enfim, conselheiros, militantes, representantes da sociedade civil que estão aqui conosco. Um boa noite a todos vocês. Nós, meus amigos e amigas, por orientação da presidenta Dilma Rousseff, o diálogo com a sociedade brasileira organiza o nosso governo. Nós temos um compromisso, a partir das eleições, de continuar mudando o nosso país, sob a liderança da presidenta Dilma Rousseff. E tanto mais vamos mudar, e melhor vamos mudar, na medida em que aprofundamos o diálogo com a sociedade, em todas as regiões, em todos os nossos estados e municípios. Assim estamos fazendo, nos conselhos, nas conferências, fizemos aqui no PPA participativo, estamos inovando, meus amigos e amigas, e por isso estamos aqui no Ceará neste momento. Nós estamos lançando, apresentando, aqui no Ceará, uma grande plataforma digital para ampliar a participação da sociedade brasileira para a transformação do nosso país. Ao lado dessas conferências, a sociedade brasileira, todos os brasileiros e brasileiras, de todos os municípios, de todas as idades, tem agora um instrumento, uma ferramenta de diálogo direto com a presidenta da República, com os ministérios e com o governo. É o Dialoga Brasil, e o Dialoga Brasil Ceará que será apresentado hoje pelos ministros e pela presidenta Dilma. Nós queremos com isso, amigos e amigas, ampliarmos a participação de vocês, novas propostas, conhecer os grandes programas que vêm mudando o nosso país, melhorar os nossos programas, ampliar as sugestões e criar com isso uma relação próxima, rica e produtiva do governo capaz de melhorar os nossos programas. Por isso estamos aqui, estamos felizes de estarmos aqui com todos vocês. E quero, por fim, fazer e compartilhar uma homenagem com todos vocês, de um cearense, de um grande brasileiro nascido aqui em Canoa Quebrada. Um cearense, meus amigos e amigas, que há 134 anos atrás, aqui em Fortaleza, foi capaz de, com coragem, compromisso e ousadia, dizer não à escravidão do país. O nosso grande dragão do mar, o nosso Francisco do Nascimento, teve a ousadia de dizer não ao transporte dos negros escravos para a economia do Sul. Isto foi lá em 1881. Se o Brasil acabou com a escravidão em 1889, aqui no Ceará, ela terminou antes, o Ceará foi o primeiro Estado a acabar com a escravidão do país em 84. E agora, nesse momento, que a coragem, o compromisso, a luta daquele povo nos ilumine a todos. A luta deles continua com a nossa luta. Sejam todos muito bem-vindos. Um abraço a vocês. Muito importante. Muito bons esclarecimentos. Vamos dar continuidade. Obrigada, ministro Miguel Rosseto. Bom, gente, como o ministro falou, o nosso Dialoga Brasil está aberto. O Brasil fica bem melhor quando a gente participa, não é? Então, a gente quer falar com vocês. Você pode fazer as suas propostas, conhecer os programas e políticas públicas que já estão no nosso portal e apoiar a contribuição de outros participantes. Entra aí, www.dialoga.gov.br. Deixe a sua proposta. Bem, para conversar essa nossa conversa, o nosso diálogo de hoje, eu gostaria de convidar os nossos ministros para fazer uma breve apresentação sobre os programas que estão no Dialoga. Então, vamos começar com a cultura. Cultura, ministro Juca, boa noite. Muito bem-vindo. Está com a palavra. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Eu também quero prestar minhas homenagens ao Estado do Ceará por ter tido esse gesto tão importante para o Brasil de ter abolido a escravidão quatro anos antes do resto do Brasil. Isso é um exemplo de que quando a gente quer, a gente pode e a gente faz. Eu queria dizer o seguinte, o Ministério da Cultura, nesses 12 anos, vem construindo políticas públicas com a participação da sociedade, dos artistas, dos produtores, dos grupos culturais. Nós temos vários mecanismos de participação, mas é evidente que o Dialoga Brasil coloca o diálogo do governo com a sociedade numa escala infinitamente maior. Então, nós estamos aqui para convidar vocês para participarem do processo de aprimoramento das políticas que já existem, dos programas que já existem, e vocês podem propor novas ações, abrir, inclusive, ajudar a integrar ações como cultura e educação. O Ministério da Cultura já está há alguns dias no Dialoga Brasil e um dos assuntos mais demandados pelos que entraram no site foi exatamente uma maior integração entre cultura e educação. Para uma educação de qualidade, precisa de cultura, e para o desenvolvimento cultural do Brasil, a gente precisa da educação. Então, esse é um programa que já está no Dialoga Brasil. Hoje, o outro é o Cultura Viva, que é o programa dos pontos de cultura. Nós temos aqui quase 200 pontos de cultura no Ceará, e nós estamos com um edital aberto para ampliar o número de pontos de cultura no Brasil. Essa é uma experiência inovadora, porque é o estímulo e o apoio às iniciativas culturais da própria população. O Ceará é um Estado rico culturalmente, que tem muita manifestação cultural e muito grupo cultural, grupos indígenas, grupos de manifestações tradicionais, grupos de tribos urbanas, quilombos. Então, é preciso que a população, que os artistas, que os produtores culturais participem para o aprimoramento desse programa. Outro é o Vale Cultura. Nós estamos implantando o Vale Cultura em todo o Brasil. É normal que, nesse momento de dificuldade econômica, o Vale Cultura tenha uma certa dificuldade de se estabelecer, como foi com o Vale Refeição, algumas décadas atrás. Mas é um programa que vai beneficiar a todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Então, é um programa importante que também está no Dialoga Brasil. o PAC das Cidades Históricas, o governo federal está contribuindo com as prefeituras e governos estaduais para recuperar o patrimônio histórico e poder disponibilizar para um uso contemporâneo. Esse também é um aspecto importante que os cidadãos e cidadãs que entraram no Dialoga Brasil vêm demandando uma série de apoio para uma série de equipamentos culturais. Nem todos os programas do Ministério vão estar no Dialoga Brasil. Mas quem quer se aprofundar nas políticas dos programas e nas ações do Ministério podem, através do Dialoga Brasil, entrar no site do Ministério e dialogar com qualquer um dos programas. Então, estou convidando a todos, não só os artistas, os produtores culturais, mas a toda a sociedade ajudar a aprimorar esses programas culturais do governo federal. Muito obrigada. Muito obrigada, ministro. Vamos dar prosseguimento falando sobre redução da pobreza. E estamos agora esperando a ministra, a nossa ministra mulher, ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, com vocês. Muito boa noite a todos, a todas, conselheiros, sociedade civil. Boa noite, presidenta Dilma. Boa noite, governador Camilo, senadores, deputados, parceiros dessa agenda de construção de um Brasil sem miséria e sem fome. Por muito tempo, se tratou a questão da pobreza como natural. Então, o Brasil tinha muita pobreza e tinha muita fome e isso fazia parte da história. E aqui no Nordeste em especial se dizia que se tinha mais pobreza e mais fome, por quê? Por causa da seca. Nós estamos hoje, presidenta, em 2015, há 100 anos da grande seca de 1915, cantada aí em verso e prosa da nossa escritora Raquel de Queiroz. e hoje, com uma seca, com uma seca tão grave quanto a que nós vivemos, o povo cearense, o povo nordestino viveu em 1915, uma seca tão grave e nós enfrentamos essa seca de outra forma. Por quê? Porque convivemos com o semiárido, discutimos e não aceitamos que a pobreza é natural. muitas foram as ações que permitiram que a gente superasse essa situação de fome no Brasil, o Brasil saísse do mapa da fome, superasse a situação de extrema pobreza, como o Luz para Todos, como várias ações que nós fizemos de valorização do salário mínimo. Eu queria falar sobre duas em especial para vocês, o Bolsa Família e as nossas cisternas, porque são várias ações, não vamos conseguir falar de tudo. No caso do Bolsa Família, que é um programa que todo mundo acha que sabe muito sobre ele, eu queria convidar todos vocês a conhecer um pouco mais sobre o Bolsa Família, mas nós temos 14 milhões de famílias no Brasil que recebem um complemento de renda, que em média é 170 reais, ajudando essas famílias a aliviar a pobreza. O dinheiro de cada uma são 14 milhões de famílias no Brasil, aqui no Ceará um milhão de famílias recebem o Bolsa Família, mas são 2 bilhões de reais que todos os anos ingressam aqui no Ceará, ajudando a economia, dinamizando a economia nas pequenas cidades, nas pequenas feiras, a indústria, o comércio, portanto, é bom não só para quem está recebendo o Bolsa Família, mas para toda a população. Mas tem 2 benefícios que o Bolsa Família traz junto com a renda que eu acho que são muito mais importantes que ele. Um é com relação à educação. Nossas crianças têm que estar na escola para que a família receba o Bolsa Família, tem que ter frequência. São 17 milhões de crianças no Brasil acompanhadas mensalmente, fora do trabalho infantil, fora das ruas, graças ao Bolsa Família. Aqui no Ceará, 1 milhão e 100 mil crianças e jovens na escola, garantindo que a gente rompa com aquele ciclo da pobreza, que é os filhos dos pobres, os filhos dos analfabetos serem pobres e serem analfabetos. Nós estamos rompendo com esse ciclo da pobreza, garantindo a educação e garantindo essas crianças na escola. Um outro dado, que eu acho que é um dado que é muito, muito estratégico e importante, são os de saúde. 9 milhões de famílias no Brasil são acompanhadas com ações de saúde da família, nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde. Aqui no Ceará, são 740 mil famílias acompanhadas. Nossas crianças são pesadas, são medidas, são vacinadas e, graças a isso, nós reduzimos em 60% a mortalidade infantil das crianças pobres no Brasil. Meio por cento do PIB tem garantido essas vitórias, redução na mortalidade infantil, garantindo, inclusive, que a gente supere não só esse debate preconceituoso que acha que a pobreza e a fome decorriam da seca, mas que diziam que os nordestinos eram uma subraça porque achavam que os nordestinos eram menores. nós estamos com as nossas crianças maiores porque comida, nós estamos superando a história dos homens gabirus com o que? A alimentação saudável e agora temos uma luta maior que é a luta contra a obesidade e o sobrepeso tendo superado a situação de fome. Temos ainda muito a fazer, temos ainda um longo caminho, mas já conseguimos avançar na caminhada e estamos no caminho certo. a outra ação que eu acho que é uma ação estratégica porque mostra o que? Que pobreza não é só renda, pobreza é oportunidade e as cisternas são uma oportunidade para a população pobre, para comunidades isoladas que não teriam acesso a água se não fosse com a cisterna. Nós conseguimos levar cisternas para 1 milhão e 200 mil famílias, 1 milhão e 200 mil mulheres que carregavam água na cabeça muitas vezes com as suas crianças. 1 milhão e 200 mil cisternas, 25% aqui no Ceará, são 276 mil cisternas, o Ceará é o melhor executor de cisternas que nós temos, todas as nossas ações estão avançadíssimas e proporcionalmente é o Estado que mais tem cisterna, é o número 2 em número absoluto, mas proporcionalmente de longe é o que mais executou cisterna, não é Cristina? Então, nós temos uma ação fundamental estratégica, agora, queremos muito mais, queremos garantir oportunidades, o Ceará tem uma outra ação de destaque, presidente, importante, que é o quê? É onde a população mais pobre de baixa renda mais teve acesso a microcrédito produtivo orientado, é o grande campeão de acesso a microcrédito produtivo orientado, garantindo aí que os nossos empreendedores pudessem ter acesso a recursos para fazer a sua economia girar. Então, o Ceará se destaca em várias ações e nós temos muito ainda a fazer, fizemos muito e por isso mesmo sabemos que podemos muito mais, portanto, a participação de vocês, a contribuição, assim como foram as cisternas, uma contribuição importante que veio do diálogo, a gente acha que tem muito, fizemos muito, mas temos muito ainda a fazer, contamos com vocês, vem para o diálogo, obrigado. Muito obrigada, muito obrigada ministra e vamos dar prosseguimento ouvindo o ministro da educação, Renato Janine. Boa noite, ministro. Boa noite, boa noite a todos, boa noite, presidenta, colegas ministros, governador, parlamentares, movimentos sociais. cidadãos, cidadãs brasileiros, cearenses. Vou falar mais é do ensino superior porque o MEC tem muitas ações, aliás, eu tenho orgulho de estar no ministério que é tão conhecido pela sigla quanto pelo nome completo. As pessoas sabem que MEC quer dizer educação e nós temos muitas atividades e uma delas que sobressai é toda a lógica da inclusão, do avanço do ensino superior que mais que dobrou no Brasil desde 2013, desde o governo do presidente Lula, continuando com a presidenta Dilma. E a chave disso é o Enem. O Enem é uma gigantesca porta de oportunidades para o futuro. O Enem é um exame que tem mais tempo, ele já tem quase duas décadas, mas ele passa por uma mudança muito grande no governo do presidente Lula. Ele começa a ser um exame que é o melhor vestibular do Brasil, não tem vestibular do Brasil que você compare com ele. Por quê? Porque o Enem é um vestibular não é de conteúdos, ele é de inteligência, ele pede o raciocínio, ele não pede decoreba. E isso é uma mudança gigantesca. Mas todo ano quando a gente divulga o Enem, a gente tem um problema ou tinha um problema que é que ele é usado para mostrar qual a escola que teve a melhor nota, qual teve a segunda, a terceira, disputa de mercado, disputa de comércio, disputa de... escolas privadas para ver qual emplacou o primeiro lugar e sempre dizendo que as escolas públicas ficaram para o fim. Então, esse ano nós fizemos uma análise de outro tipo, nós divulgamos outro tipo de dado. Porque, veja, se você recebe um aluno que já entra com todas as vantagens, é fácil esse aluno sair na conclusão do curso com uma nota alta. Se você tem um aluno com dificuldades, é mais difícil. Se você exclui os alunos em dificuldade, com dificuldade de aprendizado, então, é claro que você forma uma turma homogênea. Se você diz para os alunos mais fracos, olha, não vale a pena você perder o seu fim de semana indo no Enem, fica em casa, brinca, nós só vamos colocar no Enem os melhores alunos, inflanota. Tanto assim, que uma coisa que acabou sendo apontada pela imprensa, foi que há uma escola que ao mesmo tempo é a primeira no Enem e a 569. É a mesma escola, só que num CNPJ ela tem todos os alunos dela e no outro ela só tem os melhores alunos. Então, nós quisemos ver isso e ver, sobretudo, como que o nível socioeconômico afeta as escolas e como as escolas trabalham para melhorar o ensino, sobretudo, dos alunos de nível socioeconômico baixo. Só para vocês terem uma ideia do tamanho disso, a nota média de quem faz Enem e vem de um meio social de nível socioeconômico muito alto é 611. A nota média de quem vem de um nível socioeconômico muito baixo é 429. Esses 200 pontos não indicam que um é mais inteligente e que o outro é mais atrasado, indicam um ponto de partida, indicam a desigualdade social invadindo a escola e a escola lutando para reduzir, mas com dificuldade. E aí nós fizemos um cálculo de quais escolas consideramos melhores. São as escolas que pegam alunos de nível socioeconômico baixo ou muito baixo, são aquelas que têm um número de alunos relativamente alto porque são mais difíceis, mais complexas e ao mesmo tempo põem a pessoa em contato com uma diversidade maior de gente. Conhecem pessoas de tudo que é etnia, de tudo que é cultura, de tudo que é orientação sexual, a pessoa fica mais rica para a vida, mas também é mais difícil dar aula em uma escola dessa, mais difícil preparar. Os professores sabem disso. E também procuramos ver as escolas que conservam os alunos, que não excluem alunos. E as dez melhores escolas públicas estão no Nordeste por esse critério. As dez melhores. Vocês ainda não ouviram tudo. Espera um pouco, espera um pouco. Eu disse isso na semana passada em Pernambuco e eles ficaram muito felizes porque tem três delas que estão em Pernambuco. Mas eu não disse para Pernambuco uma coisa que eu vou dizer aqui. Que as duas melhores não estão em Pernambuco. Onde vocês acham as duas melhores? Bom, então, alguém de vocês é de Mauriti? Tem alguma pessoa da cidade Mauriti aqui? Alguém conhece Mauriti? Mauriti há muita gente, não é? Você é de lá? Da região. Fica a 500 quilômetros daqui. Hoje eu falei com o diretor da escola. Nós fizemos uma gravação para a TV MEC com o diretor da escola também. Fizemos por Skype, nós não podemos mandar uma equipe para lá. Nós fizemos uma gravação, eu conversei com o diretor. Mauriti, só para vocês terem ideia, a nota da redação em Mauriti foi 702. é uma nota muito alta, ela foi uma das notas mais altas. Eu perguntei para o diretor, eles tiveram uma média geral em tudo de 500, eu perguntei para o diretor, então, qual o segredo, professor Júlio César, qual o segredo que vocês têm para ter conseguido isso? Eu falo dois, primeiro, eles envolveram os pais. Isso é muito importante, eu acho que a gente nunca vai poder deixar de insistir nesse ponto. o pai tem que apoiar a educação, o pai tem que, o pai, a mãe, tem que solidarizar com o filho, não interessa se o pai, a mãe, tem a mesma inteligência e sabe resolver os problemas, o que precisa é ele incentivar o filho, ele mostrar para o filho que a educação é uma porta de oportunidades, como está dito no Enem. e o segundo ponto ele diz que cada professor na escola fica responsável por uma turma, mas a ponto de ir na casa das pessoas, ver por que que eventualmente estão faltando, quais são os problemas. Não é um segredo, vamos dizer, tão difícil, dá trabalho, dá muito trabalho, mas dá resultado, dá muito resultado. E eu estava esquecendo, a escola se chama Padre João Bosco de Lima. E a segunda melhor escola, que também é do Ceará, é de Sobral. Tenho certeza que tem muito mais gente em Sobral aqui do que em Mauriti. Porque em Mauriti tem menos de 50 mil habitantes. Sobral é uma das grandes cidades do Estado, das maiores. E é a escola do deputado Cesário Barreto Lima. Eu acho que esse Lima dos dois não é só coincidência, não é que a família Lima dê escolas assim necessariamente geniais. Também é um desempenho muito bom. E eu acho que isso é um exemplo para o Brasil. Nós temos que pegar essas escolas públicas que têm resultado e dar como exemplo. Mas para continuar, o Enem então estabelece essa porta de entrada e ele permite que a pessoa tenha o seu sonho do ensino superior. Vocês vejam o Sisu. Termina o Enem, você pode se inscrever para as vagas nas instituições federais, nas escolas, nas universidades federais, 63, todas gratuitas. Vocês podem se inscrever em várias estaduais que fazem parte. A USP esse ano também entrou em alguns cursos aí. Até instituições de Portugal estão no Sisu, algumas. Vocês têm 261 mil vagas aí. Quando o Sisu começou eram 60 mil. Quando o presidente Lula assumiu, em 2003, as vagas em todas as instituições federais ainda não tinham o Sisu, eram muito menos do que hoje. Hoje nós temos 261 mil no ano. Se nós passarmos a etapa seguinte é o ProUni. Um segundo momento em que a pessoa pode ter um apoio do governo federal para o ingresso no ensino superior. Todos sabem do ProUni. ProUni é um gigantesco programa de bolsas integrais ou parciais para entrar no ensino superior. E nós conseguimos com isso colocar esse ano mais de 300 mil alunos no ensino superior graças ao ProUni. E a nossa terceira porta é o FIES. O FIES este ano deu 314 mil vagas. Vejam, um ano de crise, um ano de dificuldade econômica, o governo federal colocou 906 mil pessoas só com esses três programas no ensino superior. Para vocês terem ideia do tamanho, são 45% dos que entraram no ensino superior esse ano. Imaginem que não houvesse esses três programas. teriam entrado 900 mil a menos. Teríamos tido um milhão de alunos entrando no ensino superior. Se passamos de 3 milhões a quase 8 milhões de alunos no ensino superior esses anos, foi por causa de programas como esses. E a coisa não termina aí. Temos também o SISUTEC para o ingresso no ensino técnico do emprego. Mais 70 mil vagas. O ENEM abre, então, para quase um milhão. se eu quiser ser exato, 976 mil vagas. Isso é muito importante. E tudo isso está acoplado, não posso deixar de mencionar, com a lei de cotas que amanhã completa 3 anos. Amanhã são 3 anos da lei de cotas que traz, que trouxe, que levou nesse período 111 mil afrodescendentes para o ingresso no ensino superior. são os dados da Secretaria de Política de Igualdade Racial divulgados ontem. 111 mil. Isso ainda ela não está em pleno vigor, porque é um prazo para ser implantada. Mas a notícia boa é que quase 80% dos institutos federais já atenderam a meta da lei de cotas, que é 50% das vagas para cotas. Vocês conhecem as regras. Básica na escola pública, depois dentro da escola pública a autodeclaração étnica, entra também a renda da família e mais 50% das universidades federais estão atendendo. Nesse estado em que 2% da população, 66,5% são considerados ou se declaram pretos e pardos, o que é interessante nos processos de inclusão é que eles têm sido inclusive mais intensos do que a própria média da população negra no estado. Vou só dar um dado para não encher vocês de números, mas no caso do Pronatec, 88% das vagas no Ceará foram ocupadas por negros. Da mesma forma, mulheres, se nós olharmos Pronatec, vou pegar só o dado Pronatec, 60% do Pronatec no Ceará é de mulheres. Vocês veem então que aqueles, aquelas que foram historicamente discriminados estão conseguindo um lugar muito maior ao sol com as nossas políticas de inclusão com qualidade, com rigor do que tinham antes. Então, nossa expansão é feita, mas ela não perde a qualidade. Ela está focada naquelas pessoas que não tinham oportunidades para soltar o seu talento. O ministro Juca poderia falar talvez horas sobre quantos novos talentos artísticos foram revelados à medida que ele deslocou o foco do Ministério da Cultura daqueles que sempre eram os clientes habituais para aqueles que eram inabituais e são de outros lugares. Para concluir, para não deixar de falar do futuro, o futuro nosso é das crianças. Nós temos, então, que ter um olhar muito atento à criança desde o nascimento. Creches. Creches são uma das prioridades do Plano Nacional de Educação, são uma das prioridades do governo. Nós temos 435 creches no Estado do Ceará que estão ou foram recém-construídas ou estão em andamento. 104 foram concluídas nos últimos tempos. Nós temos mais de 300 que estão em andamento ou em projeto já concluído. Então, é um trabalho importante que cobre todas as áreas da educação e que precisa do apoio de vocês todos. E esse apoio se dá de todas as maneiras. Mas, se eu posso frisar um ponto, é que ninguém deixe de apoiar, se for pai, se for mãe, de apoiar a educação do filho. Que ninguém deixe de incentivar seu filho, seu irmão mais novo a estudar, a se desenvolver, a crescer para o futuro. Isso é o que importa. Muito obrigado. Muito obrigada, ministro. Importantes destaques e agora vamos dar prosseguimento falando de segurança pública e chamamos, convocamos com a palavra o ministro José Eduardo Cardoso. Bem, boa noite para todos, para todas, boa noite, presidenta, boa noite, ministros, ministras. Um desejo de todos os brasileiros e de todas as brasileiras é de viver em paz, é de viver com felicidade, viver com segurança. E, para isso, nós precisamos melhorar muito o sistema de segurança pública do Brasil. Infelizmente, o Brasil é um dos países mais violentos do mundo. O Brasil é o país que tem o maior número absoluto de homicídios no mundo e é o sétimo país que tem homicídios em relação à proporção da sua população. Exatamente para isso, nós estamos fazendo algumas propostas, propostas que nós queremos debater com vocês. no Dialoga Brasil. Essas propostas estão colocadas no site. Eu vou rapidamente dizer quais são as quatro principais propostas que estão aí e que nós queremos ouvir a opinião de vocês. Primeira proposta, nós queremos fazer um pacto nacional para a redução dos homicídios do Brasil. Esse pacto, que passa pela junção de todas as polícias, que passa pela junção de todos os órgãos e que conta com a participação da sociedade, pretende reduzir em média no Brasil 5% dos homicídios por ano. Parar e crescer e chegar a 5%. Para isso, nós queremos integrar as polícias dentro do mesmo plano. Para isso, nós queremos criar câmaras de acompanhamento dos homicídios com o Poder Judiciário Estadual, com o Ministério Público Estadual, com as Defensorias, com a AAB. Para isso, nós vamos estabelecer metas, vamos criar um mecanismo de gestão integrada. Este é o plano. E, Presidenta, já tem um Estado que saiu na frente nesse plano, quero dizer a senhora, e é justamente o Estado do Ceará. Por quê? Porque desde o início da sua gestão, o governador Camilo vem discutindo com o Fórum Nacional de Segurança Pública exatamente as diretrizes que nós achamos que devem ser seguidas nesse caso. E há 15 dias, eu vim aqui e já assinei o pré-entendimento desse pacto com o governador. E sabem qual é o resultado desse trabalho? Eu falei para vocês que a nossa meta era 5% nacionalmente. Nos primeiros seis meses desse ano, o Ceará já reduziu 13% da sua taxa de homicídio, já foi além do dobro daquilo que nós queremos propor. Por isso, nós vamos ter que discutir uma meta regional com o governador, porque eu sei que vai cair mais homicídio no Ceará e muitos milhões ou muitos milhares de cearenses vão ter sua vida salva por força desse pacto. Segunda proposta, melhoria do sistema prisional. Infelizmente, um dos responsáveis pela violência no Brasil é o nosso sistema prisional. Boa parte das organizações criminosas que geram violência são gestadas dentro das prisões. As más condições carcerárias transformam os nossos presídios em verdadeiras escolas do crime. Então, portanto, nós temos que dar uma atenção especial para o nosso sistema prisional. Ele não pode ter a superlotação que tem, ele não pode recuperar os presos como ele não recupera. Para isso, o que nós temos que fazer? Em primeiro lugar, não podemos piorar o sistema. Nós temos que dizer não à proposta de redução da maioridade penal. Nós temos que dizer não a essa proposta. porque ela vai colocar no sistema peritextilário 40 mil pessoas jovens. É isso aí, não à redução. Vão querer colocar 40 mil jovens nas nossas escolas de crime, que são os presídios. Também precisamos no Brasil criar uma situação de prender melhor. Tem muita gente que devia ser preso e estar solto e muita gente presa que devia estar solta. Ou seja, nós temos que inverter essa lógica e temos que criar um sistema de monitoração eletrônica para aquelas pessoas que não precisam ficar atrás das grades e podem ser recuperadas fora, cumprindo penas mais eficazes. Temos que ter penas alternativas e o governo federal quer apoiar os estados fazendo um programa conjunto, somando os nossos recursos para que nós possamos melhorar o nosso sistema prisional. Construir unidades prisionais, sim, como nós temos construído e estamos investindo R$ 1 bilhão e R$ 100 milhões no maior programa de construção e reforma de unidades prisionais já feito no Brasil, mas também buscar outras formas pelas quais os presos sejam recuperados, sejam reinseridos na sociedade e não manter o sistema como nós temos hoje. Terceira proposta, nós precisamos ter informações e estudos em segurança pública e criar canais de participação da sociedade. Em 2012, um projeto de lei encaminhado pela presidenta Dilma Rousseff criou o SINESP, Sistema Nacional de Informação Estatística e Segurança Pública. Através desse sistema, nós estamos unificando nacionalmente as informações sobre os crimes, de maneira que governadores, o ministro da Justiça e a sociedade saberão em tempo online, ou seja, em tempo real, perdão, onde ocorrem os crimes. E com isso nós podemos ter melhores políticas preventivas, podemos articular políticas sociais casadas com políticas de segurança, podemos ter ações que efetivamente fazem com não com que nós só reprimamos o crime, mas possamos, dentro dos dados estatísticos, preveni-los. Só o SINESP cidadão que já está funcionando, que faz parte desse sistema, permite a cada cidadão do seu celular, com um aplicativo que já tem milhões de brasileiros utilizando hoje, detectar carros roubados. Basta bater a placa no telefone e você sabe se o carro que você está vendo foi roubado ou não. E esse sistema, que está funcionando há poucos meses, já permitiu que nós recuperássemos 100 mil carros roubados no Brasil. Nós vamos criar outros programas dessa natureza. Nós queremos a sociedade integrada às políticas de segurança pública. E, finalmente, fronteiras. Nós temos que melhorar a fiscalização das nossas fronteiras. Nós temos mais de 16 mil quilômetros de fronteiras terrestres, mais de 8 mil quilômetros de fronteira marítima. Nós precisamos melhorar o nosso sistema. Já melhoramos muito. Em 2011, lançamos um programa em que o Ministério da Justiça e o Ministério da Defesa fiscalizam conjuntamente as fronteiras. Mas agora é necessário melhorar. Nós estamos investindo em tecnologia. Nós estamos investindo em inteligência policial. E mais que isso, estamos trabalhando um projeto de, em conjunto com os Estados, trabalharmos a ideia de fronteira estendida. O que é isso? Além da fronteira internacional do Brasil, nós queremos policiar a fronteira dos Estados. Porque o tráfico de drogas se combate não apenas no local onde se planta, nem apenas no local onde há o trânsito, mas no local onde há o consumo da droga. Então, nós temos que fiscalizar também a fronteira dos Estados e fazer isso com a polícia em conjunto, como nós fizemos na Copa do Mundo e deu certo. A integração é o caminho da segurança pública. Estas são as quatro propostas que nós temos e queremos ouvir vocês sobre cada uma delas. Muito obrigado. Vamos lá, vamos dar continuidade. Muito obrigada, ministro. Não há redução. Vamos lá agora escutar algumas palavras sobre os nossos programas em debate. ministro Quioro. Com você a palavra. Boa noite, Ceará. Boa noite, Fortaleza. Companheiros e companheiras, presidenta, governador, ministros, parlamentares, movimentos sociais. Nós estamos aqui para falar um pouquinho dessa possibilidade de ampliar o diálogo também sobre as políticas de saúde no nosso país. No ano que nós vamos ter, agora em dezembro, a 15ª Conferência Nacional de Saúde, que a militância da saúde está discutindo em todo o Brasil, nas conferências municipais, agora nas estaduais, quais são as propostas para o nosso novo Plano Nacional de Saúde para os quatro anos. E agora o Dialoga nos permitirá também a participação direta, com propostas, votando as propostas e dizendo o que é melhor para construir um Brasil mais saudável. Eu queria falar rapidamente de alguns dos programas. Não dá para falar de todos. Mas antes de falar dos programas, eu quero colocar para vocês de uma maneira muito clara. O compromisso da sociedade brasileira tem que ser melhorar o nosso sistema de saúde. Eu, como ministro da Saúde, tenho muita clareza de que o SUS construiu muito mais vida. Vem permitindo salvar as pessoas, cuidar melhor, prolongar a vida, diminuir a mortalidade. Mas nós estamos muito distantes de onde a gente quer e aonde a gente vai chegar. Esse é o primeiro ponto. Admitir que nós precisamos melhorar a saúde do nosso Brasil, não só para garantir mais acesso, mas para garantir um atendimento com mais qualidade, um jeito mais humanizado, mais respeitoso, que trate cada brasileiro, cada brasileira de forma mais digna. Para isso, a presidenta Dilma tomou uma decisão no ano de 2013, e eu quero começar falando sobre ele, que é o programa Mais Médicos para o Brasil. Uma mudança, uma mudança de verdade, porque permitiu, vejam bem, permitiu que 63 milhões de brasileiros, quem mais precisava do SUS, tivesse o direito de ter atendimento médico, o atendimento com uma equipe de saúde da família completa no seu bairro, na sua região. A gente pensa que é só a população do interior, do semiárido, a população quilombola, os assentamentos, mas não é verdade, não. É verdade que hoje todos os nossos distritos de saúde indígena contam com equipes médicas completas. É a primeira vez em 515 anos de história oficial do Brasil que a gente tem atendimento em todos os distritos de saúde, mas na periferia das grandes cidades, nas grandes cidades brasileiras, nós encontramos lá o Mais Médicos funcionando. São 18.240 médicos em todo o Brasil. E ampliação, olha que interessante, as últimas vagas que nós abrimos este ano, mais de 4 mil vagas autorizadas pela presidenta Dilma, foram integralmente preenchidas por médicos brasileiros, no início a resistência e o sucesso do programa. A aprovação da população, a aprovação dos gestores fez com que esse programa passasse a ser de fato uma política de Estado para cuidar bem da população brasileira. Aqui no Ceará, aqui no Ceará, são 5 milhões de cearenses atendidos pelo Mais Médicos, 1.480 médicos, mais do que foi falado hoje à tarde. De lá eu não conseguia dizer, 5 milhões, gente. Aqui em Fortaleza, 241 médicos. Só para se ter uma noção, hoje, 64% dos médicos que trabalham em atenção básica no Estado do Ceará pertencem ao Mais Médicos. Isso significa que nós estamos conseguindo começar a fazer a lição de casa de cuidar bem do povo brasileiro. E olha, não é só garantir acesso. A gente tem ouvido coisas, a gente tem ouvido as pessoas dizerem para a gente que agora elas se sentem cuidadas com dignidade, porque o médico olha nos seus olhos, escuta o que ela tem para falar, toca no seu corpo, respeita, é tratado com dignidade. E é essa saúde, é esse SUS que nós queremos para o nosso país. Nós estamos fazendo um investimento também muito grande para melhorar a estrutura dos postos de saúde. Só aqui no Ceará, são 1.687 postos de saúde recebendo recursos do governo federal para, junto com as prefeituras e o governo do Ceará, fazer reforma, ampliação, construção. Nós estamos também abrindo mais vagas de medicina. Na verdade, o Ministério da Educação com o nosso apoio. Aqui no Ceará já foram autorizadas, desde que começou o Mais Médicos, 110 novas vagas e outras, 387 estão em fase de autorização pelo Ministério da Educação e nós do Ministério da Saúde juntos, para poder permitir, correndo atrás, permitir que os brasileiros possam ter direito a estudar na sua região e, fazendo a interiorização da medicina, chega dessa história de que só na capital, só lá no Sudeste, se tem curso de medicina. Nós queremos que o acesso à formação dos futuros médicos sejam feitas por aqueles que têm compromisso para cuidar da sua comunidade. Olha, eu podia falar um monte mais de coisa. Podia falar das UPAs, podia falar do SAMU, essa política pública muito recente, iniciada em 2003, que hoje já atende mais de 150 milhões de brasileiros. São mais de 3.300 ambulâncias. 75 ambulâncias aqui no Ceará, 6 motolanças, num trabalho conjunto que salva vidas e que hoje tem a credibilidade da população brasileira. Eu podia falar, também está no Dialoga para a gente conversar, sobre assistência farmacêutica, porque é muito importante a gente contar com o cuidado que o SUS oferece, os medicamentos gratuitos. São mais de 880 medicamentos gratuitos, mas nós também temos o programa Aqui Tem Farmácia Popular, no estado do Ceará, 616 farmácias credenciadas, que atendem mais de 1 milhão e 300 mil cearenses que têm medicamentos subsidiados ou gratuitos para hipertensão, diabetes e asma. Mas eu queria finalizar falando que a gente não pode só correr atrás da doença, não. O desafio é diagnosticar e tratar quem a gente precisa, ter a rede cuidando bem, investir na melhoria dos hospitais, trabalhando junto com o estado e com as prefeituras, mas dá saúde e se cuida todo dia. Eu quero, por exemplo, registrar, presidenta, que o governo do estado está tendo um grande sucesso e nas próximas semanas nós esperamos conseguir atestar a eliminação do sarampo, que foi um problema importante aqui no estado e graças a um esforço muito importante nós vamos conseguir vencer, né Camilo? Nós temos que enfrentar a dengue, mas nós temos também que lidar com outras coisas muito sérias e que aqui no estado é prioridade. Todos nós sabemos que na cidade e no campo, na zona rural, se substituiu o cavalo, a bicicleta, o jegue pela moto, bacana, mas isso está custando. Só no ano passado foram 12.800 óbitos no Brasil por acidentes de moto. A maior parte deles concentrados aqui no Nordeste e no Norte. Portanto, não adianta ficar construindo mais hospital de trauma, mais UTI, mais ambulância quando a gente pode trabalhar com prevenção. É a mesma coisa do direito das mulheres terem o seu bebê de parto normal. Nós temos que enfrentar essa agenda. O Brasil está vivendo uma epidemia de cesariana e, portanto, nós temos que ter política pública e queremos dialogar com vocês como cuidar das mulheres com dignidade. Uma política sexual reprodutiva que respeite a mulher na sua integralidade. E eu quero terminar destacando só um outro exemplo, o da obesidade. O Brasil, nós lançamos uma pesquisa com o IBGE na semana passada, está saindo, viu, Tereza, da desnutrição da subnutrição e indo para o sobrepeso e para a obesidade direto. Isso aumenta a hipertensão, o diabetes, o câncer, todos os problemas seríssimos para o nosso sistema de saúde. Gente, 58% da população adulta, vou repetir, 58% da população adulta tem sobrepeso, 21% da população adulta tem obesidade. Uma em cada quatro mulheres, um em cada seis homens vivem hoje com o drama da obesidade. Portanto, uma política pública que pense atividade física, alimentação saudável é necessário. Uma em cada três crianças hoje no Brasil sofrem de obesidade. Imaginem que futuro nós vamos ter se nós não enfrentarmos essa agenda. Portanto, eu fiz um panorama muito rápido de um monte de política que nós precisamos discutir com a juventude, com os negros, com os índios, com as mulheres, com os trabalhadores, enfim, com todos os brasileiros preocupados em construir um Brasil mais saudável. Vamos dialogar pelo Brasil, pela saúde do Brasil. Obrigado. Muito obrigada, ministros. Importantes esclarecimentos. Vamos dar continuidade porque estamos aqui para dialogar. Muito obrigada a todos. Bom, gente, o nosso tema daqui hoje é o diálogo, é a participação, é a construção coletiva. Então, vamos lá, nós já recebemos no Dialoga Brasil mais de 10 mil propostas. E você também pode entrar no site e colaborar. Vamos lá, todo mundo entrando, www.dialoga.gov.br. Vamos lá, vamos ouvir hoje, mudando um pouquinho o sistema, as propostas de vocês ao vivo. Vocês, quando entraram aqui, receberam uma fichinha, não é isso? Uma fichinha igual a essa, com as propostas de vocês. Então, a gente está com uma equipe que selecionou, selecionou ou não, organizou essas fichas, numerou essas fichas e agora a gente vai começar a participar de fato. Vamos debater. Então, cadê as fichas? O nosso primeiro tema vai ser a cultura, não é isso, produção? Cultura. Ministro Juca, vamos começar com cultura, vamos primeiro sortear. Como é o primeiro? Eu vou pedir licença e vou pedir para a presidenta sortear para a gente, claro. Não vale olhar. Não vale olhar. Número 12. Vamos soltar na tela, número 12. Política Nacional de Artes, vamos lá. Francisco Miguel Pinheiro, cadê o Francisco? Francisco? Está aí, eu não estou enxergando o Francisco. Francisco, você está longe, eu vou demorar um pouquinho, mas eu vou chegar aí, só um minutinho. Vamos lá, gente. É para isso que a gente está aqui, para dialogar e eu tenho que me aproximar de vocês de uma maneira horizontal e criar essa interlocução com o governo. Vamos nessa. Cadê Francisco? Francisco? Francisco o quê? Ah, não é Miguel. É Michel. Francisco, de onde você veio? Daqui de Fortaleza mesmo. Você representa algum setor? Não, me filei há pouco tempo no Partido dos Trabalhadores. É isso aí. Quer ler a sua proposta? É assim, a minha proposta, eu acho que teria que ter mais investimento na música, com os músicos, mais espaço para a cultura, né? Escolas de músicas também, eu acho que é bem necessário valorizar bem mais as pessoas aqui da terra. Abrir escolas de música e investir melhor na educação. A palavra está com o senhor ministro Juca. Vamos escutar agora um debate sobre essa proposta, ministro. Francisco, sua pergunta tem várias dimensões importantes. Primeiro, o Congresso brasileiro aprovou uma lei para a música voltar para a escola. Então, nos próximos anos, certamente, nós enfrentaremos as dificuldades que vai desde professores, que metodologia, mas de qualquer jeito é importante de que a arte volte para a sala de aula para que na formação das novas gerações, a música e a arte em geral esteja presente, qualificando a educação desde os primeiros anos. Então, esse aspecto já está previsto, já foi aprovado no Congresso e, evidentemente, requer um tempo de adaptação e preparação para isso. Eu queria chamar a atenção que não é só a música, é importante que a arte em geral esteja disponibilizada por um número maior de brasileiros, todas as artes. E nós estamos trabalhando um programa de formação na área de arte e cultura, formação tanto para complementar a formação humanística de cada um brasileiro, mas também como apoio para a formação de novos artistas. A música é uma delas, mas nós vamos trabalhar com todas as linguagens. Então, esse aspecto é muito importante e investir na educação é evidente. Precisamos qualificar a educação no Brasil e esse processo que nós estamos assistindo há 12 anos de construção, quase 13, de novos paradigmas para a educação no Brasil, vai ter que ter uma concentração agora exatamente na qualificação da educação. e eu volto a dizer, educação de qualidade tem que ter arte e cultura no currículo e na sala de aula. Muito bom, ministro. Vamos seguir. Agora nós vamos falar de redução da pobreza. Ministra, vamos sortear o tema, a proposta daqui da plateia do plenário. Vamos lá. Número 9, cisternas. Vamos lá, Antônio Pinheiro do Nascimento. Cadê você, Antônio? Vem cá, Antônio. Vem cá. Vem cá conversar com a gente, horizontal. Tudo bom, Antônio? Tudo ótimo. De onde você é? Eu sou de Xanguá, na Serra da Ibiapaba. Calma. Você representa algum setor? Sim, eu sou assentado da reforma agrária. Sou da direção dos sindicatos. Estou na diretoria dos sindicatos trabalhadores. Representa também uma instituição, a SPAF, Escola de Formação e Cidadania, que trabalha também em convênio com a construção de cisternas e outras tecnologias de convêncio com o semiado. Então, vamos ler sua proposta. Vamos lá? Ampliar os recursos para tecnologias de convivência com o semiárido, como cisternas de primeira e segunda água. Está com a senhora, ministra Tereza Campelo, por favor, com a palavra. Tem gente que é a terceira vez que a gente vem para o Nordeste e a pergunta sorteada pela terceira vez é cisterna. Tem gente achando que é marmelada, certo? Mas a gente sabe que não é. Olha só, nós estamos, vocês sabem, investindo muito em cisternas. Conseguimos chegar, acho que numa população enorme, com cisterna de primeira água, com cisterna de segunda água. Tem gente, a gente chama de cisterna, mas não é só cisterna, né? Tem barragem, barraginha, barragem subterrânea. São várias tecnologias que a gente resolveu apelidar de cisterna de segunda água, mas dependendo do lugar, não é uma cisterna comum, né? De 52 mil litros, são outras formas de tecnologias sociais que são adequadas. Nós fizemos 100 mil no primeiro mandato da presidenta Dilma e já temos o compromisso de fazer mais 100 mil, garantindo aí que a gente continue com o nosso projeto. Tem uma coisa que é importante, que também pouca gente sabe, que é o seguinte, junto com a cisterna de segunda água, não é só a cisterna, é uma tecnologia social, vai o quintal produtivo, vai semente, vão pequenos animais. Portanto, a gente viabiliza um quintal agroecológico e isso é muito importante para que a gente também aprofunde a nossa agenda de convivência com o semiárido. E nós estamos investindo muito em semente aqui no Nordeste. Por quê? Porque nós precisamos aumentar a oferta de sementes resistentes, criolas, adaptadas e é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, vamos continuar investindo, estamos fazendo isso, esse é um compromisso já assumido. Agora, temos que também levar água de outras formas quando isso for mais adequado. Sistema simplificado, tem lugar que é poço. Então, são várias formas da gente garantir o direito à água de bebê para a nossa população. Obrigada. Muito boas considerações a respeito da cisterna. Por isso que essa proposta entra tanto, não tem jeito, né? Então, vamos dar prosseguimento, sorteando agora a proposta na área de educação. Vamos lá. Eu vou tirar logo, viu, ministro? Número 21. 21. Educação básica. Yuri Almeida Sena. Yuri! Cadê você, Yuri? Chega mais, Yuri. Vem para perto da gente. Participação social. Propostas, debate, inclusão. Vamos conversar. Vamos dialogar. Tudo bom, Yuri? Tudo bom. Me conta, você é de onde? Sou daqui de Fortaleza mesmo. Sim, e você é de algum, você está envolvido em algum setor? Estou próximo da educação e do meio ambiente, próximo. Bom, vamos lá ler a sua proposta. Com o fortalecimento dos temas transversais na educação básica, teremos a sociedade com menos preconceito e mais respeito. Muito bem. Muito boa. A palavra para comentar a proposta do Yuri. A palavra está com o senhor, ministro. Muito obrigado, Yuri. Ótima pergunta. Acho que ela tem tudo a ver com uma grande questão, que é a questão da ética. É uma das questões que a gente sente muita falta no Brasil, muita importância no país. Quero dizer que a presidenta pediu que nós façamos uma ação de combate à corrupção na educação, educando para combater a corrupção, educando para o trato honesto do dinheiro público, porque o dinheiro público que falta, falta justamente para tudo isso que a gente está falando aqui. Falta para a cisterna, falta para a cultura, falta para a educação. E há um outro ponto também que eu queria dizer que é muito importante, porque quando a gente fala nos temas transversais, a gente está pensando muito nos temas éticos, nos temas de valores, nos temas que podem ser tratados em várias matérias. A ética é um assunto muito amplo, eu sou professor de ética, então a gente sabe que ela abrange muitos aspectos. Mas eu queria frisar, além do combate à corrupção, um outro, que é a questão do combate ao ódio. Nós temos que ter uma sociedade com tolerância, tolerância fundamental. Esta sociedade tem gente muito diferente. Aqui, nós somos muito diferentes nós aqui. E estamos convivendo bem. Nós temos que entender cada vez mais que as diferenças têm que ser respeitadas. Num regime democrático, pode haver discussões, ninguém tem que concordar com os outros. As pessoas podem e devem manifestar suas discordâncias, mas devem manifestar com respeito ao outro e com argumentos. E aí a educação também é muito importante. Se a gente fortalece na educação a capacidade das pessoas de pensarem, de usarem a lógica, de usarem a argumentação, justificarem suas posições, nós vamos ter uma sociedade muito melhor. Porque as pessoas vão saber por que estão defendendo algo, por que estão atacando e vão mudar de ideia. Muita gente vai mudar de ideia, muita gente vai chegar a uma ideia que talvez não fosse, não era exatamente a sua, nem exatamente a do outro. Mas é dessa forma que a gente vai ter uma educação criativa. E também, para falar um pouco de ética, não posso deixar de citar que eu recebi aqui, depois que falei, um bilhete da senhora Francisca de Souza Santos, que conta uma história muito... é você? Bom, conta uma história bonita, que ela é de um assentamento agricultora familiar e do trabalho dela de criar uma escola família agrícola. Escolas famílias agrícolas, muita gente não sabe o que são, mas elas têm algumas das notas mais altas também no que elas acrescentam aos alunos. Porque aquilo que eu falei do Enem, no fundo o que é muito importante é como você pega uma pessoa e faz com que ela saia da escola bem melhor do que entrou. Pode ser bem melhor, na questão do que o Yuri colocou, uma pessoa com mais respeito, sem preconceito, com mais capacidade de trabalho, de conquistar melhores empregos, de respeitar melhor os outros. E pode ser também uma pessoa melhor, porque, enfim, porque teve um ambiente que fortaleceu e que é muitas vezes iniciativa espontânea. A Francisca conta. A escola funciona por vão com professores voluntários, casa emprestada, alimento doado. É um grande, é um belo exemplo. Parabéns, Francisca, e obrigado, Yuri. Muito obrigada. Vamos falar de um tema fundamental, segurança pública. Vamos sortear a proposta a ser debatida pelo ministro. Ministro, vamos logo de uma vez, sorteando e localizando a pessoa que propôs. Número... 14. 14. Produção, solta o número 14. Forças federais de segurança. Francisco Cleílson Gomes, cadê você? Francisco? Está aqui, presente. Francisco? Bom, alguém? Não? Leio eu. Que as forças atuem mais nas comunidades. É, ele está perguntando se as forças federais podem atuar mais nas comunidades. Vamos entender que uma coisa está colocada hoje. Na Constituição, a maior parte das atribuições de segurança pública são dos Estados. A Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal só podem atuar naqueles casos que a Constituição especifica. Por exemplo, quando o crime, ele ultrapassa as fronteiras de um Estado, no caso de tráfico internacional de drogas, dentre outros. Nós achamos que isso não está bom do jeito que está. A presidenta Dilma Rousseff, na própria campanha eleitoral, propôs a modificação da Constituição. Nós vamos mandar agora, nos próximos dias, uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, que propõe uma maior participação da União no plano da segurança pública. De tal maneira que a segurança pública seja de responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, todos em conjunto, que é para permitir essa integração. Quando nós fizermos esta mudança, aí sim, dentro dessa integração com o governo do Estado, com os municípios, nós vamos ter uma presença, em certos casos, mais localizada das forças federais, mas sempre articulada com as polícias estaduais, sempre articulada com a polícia municipal. Então, portanto, o eixo nosso de intervenção é a integração. Para que essa integração não tenha nenhuma barreira jurídica, nós vamos mudar a Constituição, para que todo este policiamento possa ser feito em conjunto, planejado em comum e tenha realmente aquilo que o Brasil quer. Ou seja, se o crime atua organizado, o Brasil tem que combater o crime também organizadamente e de forma integrada. Muito bem, ministro. Muito obrigada. Chegamos agora ao nosso último tema a ser, a nossa última proposta da noite. Vamos lá. Saúde. Chegamos à saúde. Ministro, já estou fazendo essa misancene e sempre vim completar. Número 16. Por favor, produção. Antônio Carlos Fernandes. Seu Antônio, vem cá. Pertinho da gente. Vamos lá, seu Antônio. O senhor veio de onde? Eu sou daqui, de Fortaleza. Beleza. Vamos lá ler sua proposta? Me deixa quebrar o protocolo. Vamos ler sua proposta. Você é muito bonita, mas a presidente é mais que você. Arrasou, presidenta. Muito obrigada. Agradeço por nós duas. Fiquei com vergonha. Bom, vamos lá. Então, vamos à nossa proposta. Sua proposta. Sim. Olha, senhor ministro da saúde, senhora presidente, bem-vindo esse programa de interiorizar os cursos de medicina. Agora, junto a ele, ministro, faltam os enfermeiros. Então, a mesma estrutura, a mesma estrutura ou infraestrutura do curso de medicina pode ser estendida para que funcione paralelamente um curso de enfermagem. Os custos serão mínimos porque haverá integração da infraestrutura. É isso que eu proponho. Então, está aí a proposta do seu Antônio, mais cursos de medicina no interior, acompanhado de cursos de enfermagem. E deixe quebrar o protocolo. Presidente, a senhora é da minha idade. Pena que não nos encontramos na nossa juventude. Uau! Olha, gente, Fortaleza e o Ceará está quente. Gostei, ousado. O amor está no ar. Tararã! Olha, o dialoga já está começando a virar, a outra fica no quente. Olha só, gente, a pergunta que o seu Antônio Carlos traz para a gente, problema, é muito sério. Deixa eu explicar um negócio para vocês. O Estado brasileiro abdicou historicamente de cumprir uma coisa que está na Constituição, que é fazer a regulação da força de trabalho em saúde. O que significa? Diferente de outros países, capitalistas ou não, não importa, todos os países dizem o seguinte, ó, nós estamos envelhecendo, tem tal problema de saúde, então nós precisamos de mais cardiologista, mais enfermeiro, mais fisioterapeuta, mais psicólogo. Qual é a região? O Estado brasileiro diz o seguinte, o mercado resolve. E o mercado fez com que determinados setores, como é o caso da medicina, fizessem um controle vigoroso da formação de médicos e de especialistas e outros, por outro lado, tivessem uma formação desregulada da força de trabalho. Quando a presidenta Dilma resolveu enfrentar o problema do mais médicos, nós tínhamos no Brasil 383 mil médicos. Isso dá 1,8 médicos por mil habitantes. A Argentina tem 3, Uruguai 3, Espanha 4, Reino Unido 2,7 e nós 1,8. Cinco estados tinham menos de 1 por mil. E se pegar aqui o Ceará, no interior do Ceará, muitas regiões estavam completamente desprovidas. Várias cidades não tinham. Então, o que a lei do mais médicos, que a presidenta Dilma bancou, junto com o Congresso Nacional, ela fez? Ela projetou que nós vamos chegar em 2026 com 2,7 médicos por mil habitantes. Ou seja, nós teremos 600 mil médicos. 600 mil médicos. Para a gente chegar ao que o Reino Unido tem hoje e atender. Só que nós não fizemos assim, ó. Escolhe o empresário e coloca a faculdade onde quer. O Ministério da Educação, pela primeira vez, está fazendo diferente. Ele olha cada região do país, vê qual é a região que tem menos do que 1,34 vagas por 10 mil habitantes. Não importa muito o número. O que importa é que tem uma regra. Tem uma regra. Abre um edital para as cidades dizerem se tem condições, quantos leitos hospitalares, UBS, UPA, SAMU. Porque tem que ter condição para receber um curso de medicina. Não pode abrir em qualquer lugar. Seleciona a cidade. Primeiro, vê se a universidade pública amplia. E muitas estão ampliando suas vagas. Abrindo novos campos. E depois, faz um edital para as escolas privadas concorrerem entre elas. Em que entra como critério de desempate, por exemplo, quanto que ela investe na melhoria do SUS, na formação dos demais trabalhadores de saúde da região, inclusive política de cota, bolsa para aluno, FIES, ProUni, etc. Então, tem uma mudança. Agora, o Estado brasileiro está conduzindo. E a mesma coisa nós temos que fazer em enfermagem. Porque sabe o que acontece? Em muitos lugares, nós temos enfermeiros em demasia. Em outros, falta, por exemplo, um enfermeiro especialista no atendimento da obstetrícia, ou do câncer, ou em UTI. Então, de agora em diante, o que nós estamos fazendo junto é poder olhar para todas as profissões, porque cuidado em saúde não é só médico, não é só enfermeiro, é uma equipe que faz e fazer com que o Brasil tenha. Eu só quero dar uma última informação. Pela primeira vez, com as medidas que o MEC tomou, nós temos o mesmo número de vagas por 10 mil habitantes no Nordeste e no Norte que nós temos no Sul e no Sudeste. É por isso que tem muita gente que está brava com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Educação e com o Programa Mais Médico. Porque agora o direito é igual em todo o Brasil. Muito obrigada, muito obrigada. Muito bacana as considerações dos ministros. Isso é um espaço de relação, isso é um espaço horizontal de comunicação, isso é um espaço de debate, Dialoga Brasil. Bom, já se tornou uma tradição nesses encontros do Dialoga Brasil, do governo com a sociedade civil, promover alguma manifestação cultural da região. Então hoje, governador Camilo, o Ceará vai nos homenagear, vai nos presentear com a sua manifestação cultural. Eu peço para todos abrirem caminho, porque tem um maracatu maravilhoso entrando aqui nesse salão. Vamos lá, vamos todos nos colocar a postos, porque agora é manifestação de arte e cultura. Maracatu, vozes da África com vocês. 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 Amém. 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 Manifestações culturais do povo cearense que estão aqui representadas com este maracatu. Parabéns, governador. Parabéns a todos os cearenses aqui presentes. Vamos lá, gente, vamos seguir. Vamos seguir o nosso dialogo, Brasil. Vamos lá, gente, vamos dar prosseguimento ao nosso dialogo. Vamos continuar dialogando? Vamos continuar? Vamos lá. Gente, a gente falou muito do Ceará aqui, não foi? Falamos muito do Ceará, não foi? Então, agora a gente tem que ouvir o representante do nosso Estado, o nosso anfitrião, o nosso governador, Camilo Santana. Está com a palavra. Prometo que vou falar pouco para a gente ouvir a presidenta. Primeiro, boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu queria saudar a nossa querida presidenta Dilma, dizer que para nós é uma honra recebê-la aqui no Ceará e agradecer, presidenta, todas as parcerias que a senhora tem feito com o nosso Estado. Portanto, eu queria pedir aqui uma grande salva de palmas calorosa à nossa querida presidenta e também a toda a sua equipe, o ministro Renato, a ministra Tereza, o ministro Rosseto, o ministro Eduardo, o ministro Juco, o ministro Quioro. Aliás, presidente, dos seis, cinco já estiveram aqui no Ceará anteriormente. Aliás, teve um que teve mais de uma vez, que foi o Quioro. Portanto, eu quero aqui agradecer todos que têm sido muito prestativos com o nosso Estado e com o povo cearense. Quero saudar aqui os parlamentares, senadores, deputados, prefeitos. Quero saudar a minha esposa, Onélia, e a minha vice-governadora, Isolda Sela, que ela é uma das grandes responsáveis, presidenta, pelos resultados do ensino médio do Estado do Ceará, que com muito orgulho nós tivemos aí as duas primeiras escolas. E quero parabenizar por essa iniciativa, presidenta, de abrir o diálogo com a sociedade brasileira e aqui hoje no Ceará. Isso mostra o perfil democrático da senhora, de ouvir, de dialogar, as críticas, sugestões. Isso é importante para consolidar as políticas públicas brasileiras. Até porque são vocês que dirigem muitas das políticas públicas no nosso Estado, são vocês que sentem os problemas no dia a dia, portanto é importante. E isso tem sido também, presidente, um perfil do nosso governo. Recentemente, o Eduardo teve aqui, nós construímos o Pacto pelo Ceará Pacífico, porque compreendemos que o problema da violência não será resolvido só com mais polícia, e sim integrando as ações do governo, integrando a saúde, a educação, os outros poderes. E em breve, que hoje, nós vamos estar lançando o Pacto pelo Ceará Saudável, para discutir o problema da saúde, a prevenção, integrando como um sistema no nosso Estado. Mas eu quero falar aqui apenas de uma coisa, presidente, falar sobre sonho. E digo isso porque talvez a senhora não saiba, mas eu sou filho de um homem que eu tinha sete anos de idade, que sonhava em que esse país voltasse a ser democrático e a ter liberdade naquela época dura da ditadura, que a senhora lutou muito. E eu me lembro que passou 30 dias o meu pai fora de casa, sem saber onde ele estava. E estou dizendo isso porque muitos brasileiros naquela época sonharam num país democrático, livre, onde as pessoas tivessem o direito de votar e escolher os seus dirigentes. E quero dizer aqui que nós não vamos aceitar esse país que firam a democracia e respeitem o mandato da presidenta Dilma. Segundo, sonho, sonho, sonho porque todos nós sonhamos. Sonhamos com um futuro melhor. Não, 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 não. Falar em sonho, porque todos nós sonhamos. E nós sonhamos num futuro melhor para os nossos filhos, e nós sonhamos durante muito tempo num Brasil melhor, principalmente para os mais pobres e mais humildes. E foi a senhora, presidente, e foi o governo do presidente Lula que construiu as conquistas do povo brasileiro, porque não dá para pensar no Brasil, não dá para pensar no Brasil sem o ProUni, não dá para pensar no Brasil sem o Fies que garante que um filho de um pedreiro, de um trabalhador tenha o direito de ir para a universidade. Não dá para pensar no Brasil sem o Bolsa Família, que tirou milhões de miseráveis da pobreza e deram dignidade. Não dá para pensar no Brasil sem o Minha Casa Minha Vida, que a senhora entregou hoje quase 2 mil unidades há pouco tempo, que realiza o sonho das pessoas que sempre quiseram ter o teto para molhar, para colocar seus filhos. Não dá para pensar no Brasil sem o programa de cisterna de placas, que garante a água para a população difusa que mora na área rural. Não dá para pensar no Brasil sem o mais médico, que leva assistência de saúde a milhões de brasileiros e a família cearense. Não dá para pensar no Brasil sem as políticas que atendem hoje, as políticas das mulheres, dos quilombolas, dos índios, dos negros, das universidades que foram interiorizadas. Portanto, presidente, a minha única palavra, o Brasil, nós estamos juntos, vamos lutar pela democracia e a nossa palavra é de agradecimento ao seu governo e às conquistas que nós não vamos recuar nesse país e nem aqui no Ceará. Muito obrigado. Muito obrigado e agora a palavra com ela, imagina, com ela que nos escutou, nos ouviu esse tempo todo, com a presidenta, que agora todos querem ouvir, Dilma Rousseff. Rousseff. Boa noite. Olê, olê, olá. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Eu queria agradecer e dizer para vocês que tem uma coisa que comove nesse dialogo, é o calor, humano é essa alegria, esse colorido, essa força que eu encontro aqui com vocês. Eu também te amo. E agora eu quero também dizer para vocês que eu fico muito feliz de estar aqui e vou mudar, vou mudar a minha fala. Eu vim aqui dialogar, os meus ministros falaram, então eu vou dialogar com aquilo que vocês mandaram para mim enquanto eu estava sentada ali. Primeiro, eu queria dialogar dizendo, me mandaram uma poesia, um cordel sobre o dragão do mar. Quer ajuda, presidenta? Eu não sei quem foi que eu quero. Me dá então esse cordel, você segura isso aqui. Obrigada. O cordel fala o seguinte, é do autor, é o Cleveson, Cleveson Viana. O Cleveson mandou para mim e disse o seguinte, eu vou ler um pedaço do cordel. Quatro anos antes que o Brasil abrisse mão e decretasse de fato o fim da escravidão, o Ceará deu o exemplo promovendo a redenção. Por que que hoje, 2015, esse cordel é ainda importante? Porque no nosso país, primeiro, a escravidão durou tempo demais e a gente tem de falar dos heróis. Mas depois, é por outro motivo, é porque até hoje nós temos de combater a discriminação. A discriminação, e aí quando a gente fala em discriminação, entre as discriminações, a primeira que nós temos de combater é aquela que recai sobre a população negra do nosso país. Nós vivemos isso no entorno, vocês devem estar lembrados, na antevéspera da Copa, quando uma porção de atos de intolerância, preconceito e discriminação contra nossos atletas negros começaram a aparecer por aí. Esse não é o Brasil, o Brasil é um país que é multiétnico, ou seja, multicolorido. As nossas peles são as mais diferenciadas, mas tem um forte componente da raça negra que nos conformou. Por isso, a gente tem de honrar até hoje o dragão do mar. A segunda coisa que eu queria falar era agradecer o Antônio Carlos. Porque Antônio Carlos, não sei se ele está aí ainda, não é todo dia que a gente recebe uma declaração. Fico muito agradecida, viu, Antônio Carlos? Fico extremamente agradecida, muito, muito gentil da sua parte. A terceira coisa que eu queria falar é sobre um outro cordel. Esse cordel é de uma mulher chamada Cristina Poeta. Chama Vigores de Gênero. E eu vou ler, que é a de a Cristina. Cristina, eu vou ler um pedaço da Cristina, porque esse pedaço também do cordel mostra. Mostra como é importante, e ela reivindica que a gente dê importância aos poetas. Pois eu vou dar, viu, Juca, importância aos poetas populares. Ela diz o seguinte, aos homens e mulheres, também quero lembrar, não maltrate um ao outro, para apenas de bem se dar, nem destrua a vida alheia, para poder vir se vingar. Aqui, sabe, Cristina, eu quero falar sobre uma coisa importante pela quantidade de mulheres que estão aqui presentes, que é o compromisso do meu governo com o combate à violência que recai sobre a mulher, só pelo fato dela ser mulher. E aí, eu queria destacar duas coisas. Queria destacar, primeiro, as legislações. A lei Maria da Penha, que transformou em crime, em crime a violência contra a mulher. E segundo, a lei do feminicídio, que torna o crime mais pesado se for assassinato de mulheres pelo fato de ser mulher. E a segunda coisa que eu quero destacar é a Casa da Mulher Brasileira, que eu espero voltar aqui para inaugurar. Deu a ordem de serviço ontem, mas eu estou querendo voltar aqui para inaugurar a Casa da Mulher Brasileira. Aí, a Casa da Mulher Brasileira é que nem o Dialoga Brasil. Na verdade, é a Casa da Mulher Cearense. E aí, eu quero, você podia me dar, eu quero falar de outras coisas que vocês mandaram para mim. Eu quero falar para o pessoal que é deficiente. É o compromisso do meu governo com viver sem limites, com a questão da acessibilidade, com a linguagem Libras. E aí, vou pegar uma das cartas do Celso Farias Ferreira. Celso, eu agradeço que você faça o monitoramento e nos auxilie no programa Viver Sem Limites. É um programa que compõe o que nós consideramos ser o cerne dos nossos compromissos éticos. Primeiro, combatendo o preconceito racial e toda a desigualdade racial no nosso país. Depois, a violência e toda a discriminação de gênero. E agora, assegurando o compromisso que nós temos com a questão de reconhecer que todas as pessoas têm o direito de viver sem limites. E que isso é ainda mais bonito nas pessoas com deficiência. Eu quero dizer para vocês que ontem eu recebi os atletas olímpicos e paralímpicos. Os atletas paralímpicos, eles conquistaram 253 medalhas no Brasil e ganharam o primeiro lugar na Olimpíada, na Paralimpíada do Pan-Americano. Por isso, também acho que esse é um componente essencial do governo. Nós não tocamos nele aqui, nenhum dos três compromissos, mas eu considero que esse é o cerne do compromisso com uma das questões mais importantes, que é isso que o nosso ministro da Educação chamou o combate ao ódio. É a base da atitude ética do meu governo. É esta relação fundamental contra o preconceito e a intolerância. Ah, não, 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 é uma coisa linda que me mandaram, lindíssima. Temos de achar aqui, está no meio. É papel demais. Bom, é papel demais. Pera lá, gente, é o nordestino nordestinando. Esse laranja não é. Aqui. Achei! O meu, 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 vai. O meu, meu, vai. Ô, gente, eu corri atrás e fiquei procurando porque eu acho, de fato, essa poesia linda. É nordestino sim, nordestinado não, que é do nosso querido Patativa do Açaré. Que é justamente essa frase, nordestino sim, nordestinados não. Por que isso? E aí eu quero dizer que é um outro compromisso ético fundamental do meu governo, que é com a percepção que o Brasil é feito nas suas regiões, nos seus estados. Não existe um Brasil que não esteja em algum estado da federação ou em alguma cidade. Daí a importância que eu acho que, desde o governo do presidente Lula, assumiu para nós a questão da igualdade regional. Nós não queremos uma região igual a outra, mas nós queremos as regiões do Brasil com a mesma oportunidade. E o que que acontece, e o que que aconteceu na história desse país? aconteceu que o Nordeste brasileiro concentra 25% da população desse país, concentra toda uma história e uma cultura, concentra uma riqueza humana extremamente forte, além de ser aqui o início do chamado Brasil moderno. Mas não concentra a riqueza para as pessoas, não concentrava as oportunidades para as pessoas. O dialoga, o dialoga Ceará, tem de começar com um ponto, tem de começar com a afirmação que o meu governo tem um compromisso fundamental com os nordestinos, os cearenses e toda essa população imensa que mora, que vive, trabalha, estuda e cria aqui nessa parte do nosso país. E quero dizer para vocês que, por isso, é que nós olhamos com especial atenção e muitas vezes implicaram conosco por causa disso, disseram que nós éramos, olhava para nós com preconceito e falavam, ah, você só tem voto no Nordeste. Eu quero dizer para vocês que eu muito me orgulho e agradeço extremamente ter recebido os votos aos nordestinos. E digo isso porque é o reconhecimento do enorme esforço feito. Primeiro, para o retirante nordestino, que saiu daqui e foi para São Paulo. E para olhar o Nordeste, para o Nordeste ser visto, ele se tornou Presidente da República. Foi por ele que nós começamos a olhar o Nordeste. Depois, eu quero dizer para vocês que esta questão não é uma questão trivial no Brasil. Aqui, no Nordeste brasileiro, tem uma quantidade imensa, tem uma riqueza imensa, que é fundamental para o nosso país crescer e virar uma nação desenvolvida. Quero também dizer para vocês que tem uma outra questão que é parte integrante do compromisso ético do meu governo, que é com a igualdade social. Eu chamei de igualdade social e vou explicar em que sentido eu estou usando a palavra igualdade. As pessoas são todas diferentes. Uma é diferente da outra. Todas elas. E é isso que é fantástico em nós. Você não vê uma pessoa igual a outra. Mas, as oportunidades têm de ser as mesmas. O ministro começou falando de creche. Creche. No passado, a gente que olhava a questão da mulher dizia, olha, creche é porque as mulheres têm de trabalhar e têm de deixar seus filhos protegidos num determinado local. Continua sendo importante por isso. Mas a creche, a importância da creche não é essa, da creche e de toda a educação infantil. A importância porque ataca a raiz da desigualdade. Porque é ali que começa a desigualdade no nosso país. É ali que o Estado brasileiro pode fazer diferença. Quando conseguir dar oportunidades iguais. Não interessa o sobrenome, a origem social, a cor da pele ou o gênero. Todos os brasileiros e as brasileirinhas têm direito às mesmas oportunidades. Eu dou esse exemplo porque ele é facilmente perceptível. Porque uma criança é uma criança em qualquer lugar. Agora, está provado que há estímulos que têm de ser dado às crianças porque isso favorece o desenvolvimento das crianças. Então, essa questão da igualdade de oportunidades não é uma questão trivial. Porque vocês pensam o seguinte, como é que a filha do pedreiro conseguiu ser doutora? Pelo esforço dela, ela se esforçou, foi lá, estudou, batalhou. A mãe e o pai devem ter dado um estímulo, ter falado para ela, vai minha filha, estuda. Acontece que muitas vezes, em muitos momentos, a filha do pedreiro não virou doutora ou o filho do pedreiro não virou doutor. Porque ele não tinha oportunidades iguais. Um governo tem de passar o tempo todo pensando em como resolver isto, como assegurar que aquelas pessoas que nunca tiveram acesso, passem a ter. É essa a questão que o Dialoga Ceará hoje colocou aqui, com o ministro da Educação. O ProUni é para isso. O ProUni foi feito para dar oportunidades iguais, para mais brasileiros terem acesso à universidade. O FIES foi feito para isso. O Enem foi feito para isso. Todas as coisas que nós fizemos em políticas sociais foi para dar oportunidades iguais. Quando a gente faz o Minha Casa Minha Vida, o que nós queremos é que as famílias que vivem em situação precária hoje, tinha uma família com oito pessoas que viviam na rua e teve acesso a uma moradia, a uma casa, a um lar. O que que vai acontecer? Essas crianças vão ter proteção. Porque a proteção começa tendo um teto. Isso é da história da nossa espécie. Nós sempre procuramos nos abrigar. E aí, eu quero dizer para vocês que, por isso também, nós resolvemos fazer o Mais Médicos. O Mais Médicos é impossível, primeiro porque a gente não acha legal a gente ter 1,8 médicos por mil habitantes e ter gente com dois ou três. A gente fica com uma certa, um certo incômodo, que aqui na vizinhança da América Latina, os outros países têm de dois a três médicos por habitante e nós temos 1,8. Agora, mas não é só por isso não, nem sobretudo por isso, é porque o pessoal mais rico, o pessoal de classe média, vai no médico e o médico tem de atender, olhar direitinho, querer saber o que é a história da doença ou da saúde dele, ele quer atenção e isso também vale para a nossa população. E eu agradeço sim, porque falam, mas eu agradeço sim a parceria feita com o governo cubano e com a OPAS. Eu agradeço porque eles nos ajudaram a superar esse problema. Enquanto a gente não tem médico formado, como é que a gente atendia a população? Eles nos ajudaram, eles deram o exemplo de humanidade com os nossos doentes, nós temos de ter em relação a eles extrema gratidão. Agora, ao mesmo tempo, nós temos de providenciar médicos brasileiros, porque não é possível que um país com 203 milhões de habitantes tenha menos condições de formar médico do que um país bem menor que nós, que é uma ilha. Afinal de contas, é importante também interiorizar a formação, porque isso é a mesma coisa que eu falei antes, igualdade de oportunidades, porque quem mora no interior tem direito de fazer um curso de medicina como quem mora na capital e, de preferência, um curso muito bom. Então, o dialogo, o dialogo é um exercício que nós fazemos de dialogar e escutar. Escutar por quê? Porque na grande maioria das vezes, na grande maioria das vezes, tudo o que nós fizemos, nós fizemos, não porque nasceu na cabeça da gente, mas porque a gente escutou o que as pessoas diziam que tinha de ser feito. E aí, quando eu entrei aqui, teve uma moça, que é ali ouvidora da OAB, que disse para mim uma frase, que a arte, a arte de construir um mundo melhor é ouvir e agir. Eu diria para vocês, ela tem toda razão, ouvir, ouvir, debater, entender o outro e agir. Então, eu fico muito feliz de estar aqui. Por quê? Porque eu tenho um parceiro do diálogo aqui. O parceiro meu do diálogo, em termos de governo, é o governador Camilo Santana. E os nossos parceiros do diálogo são vocês. Então, nós viemos aqui fazer isso, escutar, debater e agir. Espero que esse nosso princípio fundamental, que é o princípio do respeito, o princípio de não aceitar a discriminação e de querer que as pessoas tenham oportunidades iguais, seja o princípio que move a cada um de nós, nós no governo, vocês nas áreas de atividade de vocês. Respeito, igualdade de oportunidades e, finalmente, muita esperança no coração. Quero dizer para vocês, nós vamos voltar a crescer gerando emprego, renda, reduzindo a inflação. E, sobretudo, nós não vamos deixar que tudo que nós conquistamos, que os programas que com tanta força nós construímos tenham qualquer retrocesso. Um grande abraço e muito obrigado. Nós acompanhamos a divulgação do Dialoga Brasil em Fortaleza, no Ceará. Lá, a presidenta Dilma Rousseff e os ministros divulgaram os programas de governo e ouviram as sugestões dos cearenses. Lembrando que o site do projeto é o dialoga.gov.br. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.